Fala galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal Então já fica ligado aí, você que é novo no canal, já se inscreva, já deixa aquele joinha E já siga as nossas páginas aí, tanto no YouTube como no Instagram A gente fala tudo relacionado à construção civil Bora para o vídeo No vídeo de hoje, a gente está no modo preparação de formas para completar a laje e as vigas Então vou estar virando novamente aqui, mostrando um pouquinho para vocês como está ficando essa etapa aqui De formas, preparação das vigas aqui, entendeu? Então fica ligado aí, vou estar virando e é isso aí Aqui como vocês podem notarem aqui, a gente já está fazendo a forma e já colocando a ferragem já As vigas já estão aqui, deixa tudo preparado que o dia da concretagem é só jogar o nosso concreto top aqui Aqui é o beiral de 80, então de fora a fora eles vão puxar uma linha aqui para endireitar e ficar tudo alinhado 80 A laje acabou de chegar aqui para mim, já está aqui junto com o isopor para a gente já estar montando Então lá para a semana do dia 24 de julho de 2023, nessa semana a gente vai estar concretando Essa parte de concretagem é uma parte muito importante da obra que a hora que vão chegar, vão descer 50% dela aí já Caiu o importante é só levantar as alvenarias aqui, fazer dois banheiros e já podemos começar com acabamento com gesso na parte de dentro Enfim, acelerar, então a gente tem praticamente aí até dia 10 de outubro para a gente finalizar E é isso galera, vou estar fazendo o videoclipe aqui junto com o meu editor E se liga nesse videoclipe aí das nossas formas e preparação para a montagem da laje Valeu, foi você que gostou, já se inscreva, deixa o joinha, já ativa o sininho Tamo junto, até mais Tamo junto, até mais Tamo junto, até mais